Oi gente, tudo bem com vocês? Eu demorei muito pra vir trazer esse vídeo aqui pra vocês, mas acaba que ia chegar uma hora que não tinha como eu esconder. Como vocês podem ver pelo meu rosto, eu juro que tava bem melhor do que no dia que aconteceu, sofreu um acidente. Eu tô aqui na mação dos youtubers e é por esse motivo que eu me mantive longe das redes sociais, sem aparecer e aquele mistério todo. Era uma coisa que eu não queria mostrar quando aconteceu, porque meu rosto tava muito machucado e talvez eu fiquei com medo de assustar vocês. Eu falo até pros meus pais, assim, quando eu contei pra minha mãe, eu não queria mostrar o meu rosto inteiro, mostrei tipo metade, porque esse lado tava de boa agora que ele tá enchendo de novo pra melhorar. Tem quatro dias que aconteceu, eu peguei o quadriciclo aqui, fui andar no condomínio e bati. Tava eu, o João e o Pietro. A gente tava no quadriciclo e tal, aqui no condomínio, juro, na frente de casa e eu tive um choque térmico. E na hora que eu tive o choque térmico, eu tenho a imagem de uma árvore bem na minha frente e eu desmaiei. Então, nisso que eu apaguei, eu não lembro de mais nada. O João, que tava, ele foi tipo muito rápido, porque quando ele viu que eu desmaiei, que eu abaixei a cabeça e que a gente já tava no ato de bater na árvore, ele pulou do quadriciclo. Eu não lembro de muita coisa, eu fiquei desacordada, eu perdi a consciência por um tempo. E depois eu só tenho essa imagem, tipo, eu sentada assim, cheia de sangue, eu sangrei muito. Eu tive um ferimento. Eu não gosto de mostrar muito essas coisas, porque eu sei que tem pessoas que têm agonia. E eu tive que dar um ponto, vários pontos aqui na testa. Então, sangrou muito essa região, é uma região que sangra muito já, tipo, qualquer coisa. E o meu nariz sangrou muito, eu tive alguns arranhados aqui de ter caído. Mas, basicamente, eu não lembro de muita coisa. Desmaiei, bati a cabeça e acordei sentada já, com a ambulância chegando, o João sentado. E eu não, tipo, fiquei desesperada. Meu Deus, o que aconteceu? A sensação que eu tive é como se eu tivesse dormido e acordei. E eu perdi um dente, uma parte de um dente, ó. Vocês podem perceber? Eu decidi gravar esse vídeo porque eu acredito muito que tudo acontece por um motivo. Eu acho que existe um propósito pra tudo, né, debaixo dos céus. E eu tenho muita essa fé. Às vezes a gente fica se questionando, ai, por que comigo? Ai, por que não com fulano? Por que aconteceu isso comigo? Nossa, olha meu rosto. Diretamente, até pra quem já sofreu um acidente, ou pra quem tá numa situação, talvez, como eu tô hoje. Pra falar com vocês que a vida é essa, sabe? É uma frase muito clichê, mano. Mas é coisas que só acontecem quando você passa por isso, sabe? Eu acho que eu tive vários pontos, assim, nesse meio tempo, foi tudo muito rápido. Mas eu tive vários pontos de refletir. E é um momento muito de você pensar mesmo que a vida acontece agora. Tipo, tudo muito rápido. Eu tava, sei lá, agora, conversando com todo mundo. Eu peguei um quadriciclo e buh. Tipo, ninguém sabe o que vai acontecer daqui um, dois minutos. Eu espero que vocês não estejam com agonia durante esse vídeo, porque eu tô meia manguela. Não façam ela rir, não abrimos. Por favor, não me mandam M&M sem figurinhas, não, sabe? Porque eu tô debilitada. Eu tenho muita vontade de rir, porque eu fico com vontade de rir o dia inteiro. E aí, abre os pontos, assim. A minha sensação de risa é de abrir dos pontos e a minha cara toda. Então, por favor, para. Só dizer também pra vocês que eu tô bem. Eu acho injusto eu não vir aqui contar pra vocês, porque, juro, o meu plano era aparecer depois de dez dias, quando minha cara estivesse melhor, como se nada tivesse acontecido. O medo dela era mostrar a cara. Era mostrar. Porque ela é muito linda, né, gente? Convenhamos. Ela não queria aparecer. Eu não queria. A Julia, ela ficou, em todos os momentos, é impressionante de falar, mas ela ficou muito calma. Não sei o que explicar, porque você se vê numa situação dessa, os médicos examinando e falando algumas coisas perdidas. E ela se mantém e ficava o tempo inteiro. E a hora que a gente ficava, tipo, é Deus. É Deus. Então é muito conectada. E aí, ele super cuidou de mim e o Pietro também. Pietro! E Vini! Tá matando. Ai, você sabe que eu lesionei a perna também um pouco. Opa! O Pietro é a pior pessoa do mundo pra cuidar. Gente, de todo mundo da casa, eu vou eleger o Pietro como o pior enfermeiro, tá? Porque ele cuidou mais do que talvez o grego. O grego não cuida nem dele, ele cuida melhor de mim do que você, Pietro. Sério. Tem uma nota 0,2. Não, às vezes não fica comigo, mas eu cuido direitinho. Ontem eu cortei abacaxi pra ela. É verdade. Não sei como descasca abacaxi e descasquei pra ela. Você tem como mostrar a perna? Eu tô sem a perna agora. Eu queria muito mostrar. Eu também machuquei um pouquinho a perna, mas é bem de boa. Deu uns roxinhos tipo aqui, ó. Não vai dar pra mostrar que eu tô de calça, né? Talvez eu já tinha que ter colocado. Tá vendo? Só foi um raladinho assim. E na minha perna também aqui. Mas de resto, só a minha cara mesmo que foi prejudicada. Então, não precisa ficar preocupado. Tô longe de casa. Meus pais tá tipo agoniados igual vocês. Igual. Fico o tempo todo me ligando. Mas eu tô super bem. E deu tudo certo. Deus é top. E como eu disse pra vocês, foi um livramento. E com certeza existe um propósito debaixo de tudo por ter acontecido. E eu acho que tudo a gente aprende. E é o que eu queria passar pra vocês. A vida é um sopro. Eu sempre digo isso todos os dias. Que a vida é um sopro. No mesmo tempo que eu posso estar aqui, você não pode estar. Tô bem feliz. Obrigada a todo mundo que se preocupou. Mesmo não sabendo o que tava acontecendo. Tá doendo muito pra falar. Então foi bem difícil gravar esse vídeo. Mas deu pra aparecer aqui. Talvez mostrando a minha rotina. Como tá sendo. Porque é o que temos. Então, tô aqui pra mostrar a realidade. E eu fico feliz de vocês estarem junto comigo nesse momento. E eu fico feliz de vocês.